Eu acho que não, acho que a Neninha não acerta para pegar a palestra Neninha, se acertar 5 vezes, leva o bolo, vai Oi? Vixe, mano Deixa eu acertar Uma, eita Eita, duas E aí, Bebel, vai com calma Três, e aí, vou aumentar Quatro, três, quatro, quatro Já ganhou, e agora? Fui no padestre Vocês querem fazer o que? Três vezes Você vai deixar Bebel levar o bolo assim, graças? Quem acertar mais, quem acertar mais, leva o bolo Todo mundo foi jogar rodada, aí quem acertar, compete com Bebel É, vai, vai Quem acertar mais, vai Bebel, por enquanto o bolo é seu Se passar a rodada, com a Neninha, né? Passar a rodada, ninguém acerta mais Você leva o bolo Ei, guarda isso aí Vou guardar Erra, erra, erra Pra trás Erra, erra, erra Eita, Bebel, será que tu vai ganhar, Bebel? Fica aí na frente Aí, aí Capaz, porque esse bolo vai ser meu Uma Duas Errou Três Eita Quatro Errou Cinco Seis Não, seis Vai, fica aí, vai ficar na final Os três primeiros Os três primeiros Cinco Cinco É só os cinco, Neninha Cinco Um 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 Vai, deixa Deixa passar a rodada Ei, pra trás, já tá fora Eita, vai Vai, Eduardo, vai, vai Uma Toma Eita, de que a tua faz Vai, pra trás Vai, é os três agora Já acabou Já acabou Os três, é os três, vai Vai, Bebel Vai, Bebel Tem que começar Vai, vem pra cá Vem pra cá os três Vem pra cá os três Não Vai, Bebel Vem pra cá Vai, Bebel Vai, Bebel Vai, vai Vai, vai Vai, é os três É os três Não, quer acertar mais Vai O primeiro Tem mais linda chance Por quê? Tem mais linda Tem mais linda Do 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 Eita Quatro Quatro Eita Pelo amor de Deus Vai Zaque Rapaz, é porque o destino veio mesmo pra eu